Olá pessoas, um dia é tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. A câmera tá um pouco ruim, vou jogar ela um pouco mais pra baixo, tá? Peraí. Tá melhor agora. Não sei, talvez não. É, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um AF, eu fiz um filosófico de anime, quase falei Star Wars, de anime, tá? O anime da vez é um anime estritamente subestimado. Eu acho até que ninguém quase viu esse anime. E se viu, com certeza achou qualquer coisa com qualquer coisa, bem genérico, bem bobo, bem infantil. Só que eu particularmente achei esse anime bem disruptivo, tá? Disruptivo no sentido de que ele funciona de maneira muito interessante e até mesmo humilde. É uma humildade plena, assim. O anime não tem nada demais, ele é... Sem graça. Ele é o típico anime... Que você esquece, tá? Ele é bem esquecível. Só que ao mesmo tempo que ele é sem graça e esquecível, sem fazer review do anime em si, Ele é bom. É surrealmente... Funcional, sabe? Ele funciona bem. E nesse anime tem uma frase, eu só quero um F, né? É um review de anime. E tem uma frase que eu acho sensacional, assim, jogada meio que do nada, assim. Ela acontece nesse momento aqui, no episódio 3, tá? E o anime da vez é... O anime é um bug daigaku. A universidade do bug humano. Anime é estritamente genérico, ninguém viu, quem viu, não achou nada demais. Se gostou, não sabe por que gostou. O anime, ele é interessantíssimo pela sua... Completa ausência de intensidade, por assim dizer. Só que ele tem temas. Temas. Na premissa dele, a premissa dele da imortalidade do protagonista. E é legal a imortalidade do protagonista. Em episódio, episódio, romance dele, a treta dele com o psicopata. A animação é ruim. É travada, não é fluida. Isso aqui é bem genérico, tá vendo? É tudo genérico. É um anime puramente barato. Barato mesmo, no sentido de imagem. Só que mesmo sendo barato, eu adorei. Eu achei... Funcional demais, assim. O protagonista é muito interessante. Ele tem amnésia, mas ele é imortal. E ele pensa que é criminoso, mas na verdade não é. E esse personagem, esse cara... É... É foda. Esse personagem aqui que não é o protagonista é foda. É... Vou cortar a tela de novo aqui. Esse cara, o nome dele é... Chiguel Ijuin. O Chiguel, ele é um justiceiro. Ele pega pessoas criminosas e efetiva a justiça na base da tortura, da morte dolorosa. O mais próximo possível de um estilo medieval, grotesco de, literalmente, desimar o indivíduo. Ele cozinha uma pessoa viva, ele esquarteja. Ele pega um criminoso, que é criminoso não, é condenado, que a justiça falhou. A justiça falhando, ele vai lá e faz o papel do... Do justiceiro. Ele é o justiceiro por natureza. E ele é doentio. Mas ele é um doentio com ética. Ele tem um caráter interessante. E ele faz isso em alguns momentos do anime, em poucos momentos, mas ele fala uma frase. E essa frase que ele fala, junto com o sidekick dele, que tem um sidekick dele. Que é ajudante de tortura, ajudante de assassinato, por assim dizer. A frase é ótima, num anime totalmente genérico, inesperado. Eu olhei, caraca, que frase interessante. Ela é totalmente sem ambição, assim. Ela tá ali, roda a frase do cara. E você olha, uou, peraí, vou pensar sobre essa frase. Que é a que tá também na descrição do vídeo, e talvez até no título, porque a frase é curta. Não sei se tá na descrição do título, vou descobrir depois. A frase é, a lâmina do julgamento se alimenta do ressentimento dos inocentes. Você olha, nossa, que frase genérica. Como assim, a lâmina do julgamento se alimenta do ressentimento dos inocentes? Começa a ler de novo. Lê três vezes, lê quatro vezes. A lâmina do julgamento se alimenta do ressentimento dos inocentes. Começa a pegar o ritmo da frase. Começa a emergir na amplitude do negócio. Toda vez que você vai exercer um julgamento, você vai exercer uma moldagem da realidade julgando mesmo. Julgando no sentido de punindo com violência. Ou não necessariamente punindo com violência, mas restringindo a liberdade. Moldando o destino, por assim dizer. Você vai infligir interferência. Você vai interferir com os dois pés. E o julgamento, no sentido de lâmina do julgamento, é uma interferência de controle pleno. De pura sobreposição do outro. Pensa no sistema jurídico. O que você tem ali, o sistema jurídico, o livro de leis, o advogado, o juíza, o promotor. E pensa nele julgando os condenados. Sem levar em conta o crime do condenado. Estou falando para julgar o condenado. O que alimenta a justiça, o que alimenta o julgamento, é sempre uma raiva, um rancor, um ódio contra os atos daquele que é criminoso. Não interessa se ele é todo cheio de firula, tentativa de ser neutro, a busca pelo ideal da justiça, por satisfazer ali um equilíbrio entre as partes prejudicadas, aquele que prejudicou as partes prejudicadas. A prisão, o julgamento, a punição. Por mais que você infirule ornamente, é puro ressentimento. Ressentimento da liberdade criminosa alheia. O criminoso é segregado, é torturado ou julgado, literalmente julgado por uma lâmina, aqui não necessariamente literal, mas no anime literal, uma lâmina que decepa a existência livre dele. A existência livre dele pode ser cometer assassinato, estupros, pedofilia? Pode. A existência livre dele pode ser ser uma pessoa pessoa que tem um contexto existencial sofrido, uma infância trágica, talvez ele seja vinculado a tráfico de drogas, talvez ele tenha algum tipo de lavagem de dinheiro, talvez ele tenha algum negócio de falsidade ideológica. Então, tem contexto. Talvez seja um crime menor, talvez seja um crime maior, mais hediondo, talvez seja um crime circunstancial, talvez seja um crime injustificado. O cara pode ser militar, o cara pode ser policial e matar pessoas, porque ele tem permissão para isso. Matar pessoas claramente em situações onde ele deve matar pessoas, não é tipo, vou assassinar geral aí com a minha arma, né? Mas... tudo aquilo que vai definir o destino do cara é julgamento, e o julgamento é quando ele cometeu um erro ou algum ato que não é suplantado, justificado, que não é adequado e que deve ser punido. Que é colocar o cara no sistema de lei, no sistema da justiça, no sistema de justiça, literalmente. Quando ele entrou nesse sistema de justiça, o que vai mover a consequência e o julgamento em si, o resultado do julgamento, que é a acusação e depois o incriminamento, até chegar no desfecho de aprisionar a pessoa como culpado plenamente. E aí é a própria pena que ele vai cumprir. Mas todo o processo, por mais que ele seja extremamente racional, se você pegar as leis, né, ou mesmo os julgamentos de juízes, ou de advogados de defesa, advogados de ataque, você vai ver o quanto a linguagem ela é pomposa, ela é feita artificialmente para deixar a coisa toda... neutra. É como se o julgamento não tivesse um pingo de sentimento, fosse racional, cego, surdo, mudo, equilibrado, perfeito. Tá? Isso é o princípio da justiça. E é assim que a justiça se vê. A justiça vê isso nela mesma. Ela tem todo o vocabulário e um procedimento que, na prática, é um procedimento de determinação da realidade do outro que se diz justo, que se acredita justo, que se efetiva, segundo uma aceitação coletiva, como se aquilo fosse justo. Mas é o ressentimento dos inocentes. Por que o dos inocentes? Os inocentes são aqueles que foram vitimados, são aqueles que foram agredidos, são aqueles que foram prejudicados pela liberdade alheia. Se o cara tem a liberdade de ser um criminoso, ou prejudicado, ou ressentido, ou inocente, ou que sofreu do prejuízo, sofreu da agressão, que foi impugnado, pode ter coisas terríveis que podem acontecer com o cara, a família dele pode ter morrido e tal. Mas, de todo modo, o ressentimento dele vai se refletir na palavra, no conceito legal, vai se refletir no procedimento da justiça. E vai ser julgado. Julgado mesmo, assim. Julgado, condenado, e aprisionado, ou executado, depende, tá? É muito interessante pensar, nesse ângulo, que não existe uma justiça ausente de intenção humana. Toda justiça, ela é arbitrária, segundo a cultura. Nesse sentido aqui, é delirante do que é o certo e o errado, junto à cultura humana, tá? Não tem justiça além da humanidade, a justiça é pela e através da humanidade. E ela é pela e através da humanidade, julgando, segundo os princípios éticos e morais, artificiais e também construídos, estritamente construídos junto à cultura humana. E toda lâmina de julgamento, essa frase, ela denota exatamente isso. E é uma lâmina, não é metáfora, isso é lâmina. É você ter um objeto cortante, um objeto perfurante, um objeto de agressão. Lâmina foi feito para causar ferimento. Lâmina não é neutro. Lâmina é um objeto laminado, uma faca ou qualquer tipo de arma branca. Tem função. A função é o corte. O corte na carne. E estamos falando de carne mesmo. É o corte no destino do prisioneiro. É o corte no destino do indivíduo que é criminoso. É lâmina do julgamento. Não é a pena do julgamento. Não tem o contexto de caneta. A caneta inocente, neutra e pura. Não tem pureza aqui. É sincero. É sincero. E é mais do que sincero. É consciente. É consciente de que está julgando. É consciente de que está cortando. É consciente de que está dividindo. De que está moldando a carne. Moldando a realidade. Moldando a justiça. Tá? Isso é interessantíssimo. Eu achei essa frase extremamente clara, extremamente honesta. Tem uma honestidade na frase que é raro. Porque sempre você tem num conceito moral uma nebulosidade, uma justificativa, uma argumentação, uma alienação, uma tirada, uma passada de pano, uma tirada de corpo. É normal isso no sistema jurídico. Mas aqui não. É a lâmina do julgamento se alimenta. Se alimenta. Ela está se nutrindo do ressentimento. Da violência. Da punição. Dos inocentes. Inocentes pode ser entendido como inocente porque é vítima mesmo. Então, toda vez que você tem um crime claro e distinto, um crime de alguém teve prejuízo e alguém teve lucro, alguém efetivou um desejo e alguém sofreu devido a esse desejo. No sentido jurídico criminal, tá? Você pode pensar em várias situações onde não dá para imputar responsabilidade. Principalmente animais, animais domésticos, animais selvagens, pessoas incapazes devido a situações ímpares mentais ou ímpares orgânicas mesmo. situações de coerção, de você ser convidado a cometer um crime por tabela sem saber que está cometendo um crime, sem conhecer a lei também. Tem N possibilidades porque a justiça ela tenta criar essa complexidade, essa teia que se efetiva de maneira consistente para julgar de maneira coerente. Só que quando você tem um crime puramente branco e preto que vai contra a regra coletiva, a regra social, o ressentimento dos inocentes é literalmente isso, ressentimento dos inocentes. E a lâmina do julgamento é literalmente isso, é uma lâmina do julgamento. E os inocentes, os inocentes ressentidos vão se alimentar da consequência em relação ao criminoso. E o criminoso ele vai ser punido, tá? Se a justiça existir, se a palavra justiça existir, no branco e no preto, aquele que comete a inflação, a infração, não sei se é infração, inflação, aquele que é o cara que comete o equívoco, que é norteado pelo egoísmo, por uma culpabilidade na sua ação, imediatamente tem um procedimento, é claro, mas ele está à mercê da vontade da justiça dos ressentidos, da justiça dos inocentes, daqueles que se dizem inocentes. Estão qualificados como o âmbito que foi agredido, o âmbito que foi prejudicado. É simples, tem que levar no literal a frase, porque no literal ela é muito clara, ela é muito, ela é muito, é um ensinamento, assim, ela é um preceito da lei, é um preceito da legalidade, do julgamento, do judiciário em si, e ela é sincera, eu acho isso muito sincero, muito honesto. Essa frase, realmente, quando eu vi no anime, eu olhei, caralho, sério mesmo, falei mais ou menos besteira, eu olhei, filha da mãe, já anotei na hora. Caraca, do nada, assim, esse anime que eu não dou nada por ele, que é um anime merda, entre aspas, de animação zoada, uma premissa interessante, mas, e a Ling está mexendo com uma coisa que não deve, eu vou ter que mexer com ela, é uma premissa interessante, ela vai estragar aquela sacola, e do nada, vem uma frase muito intensa, mas muito intensa, ela é muito filosófica, ela é muito, é uma frase de impacto de um grande pensador, tá? só que no anime genérico. Eu acho, particularmente, eu leio ela com uma frase incrível pra você colar na parede, porque ela é, é muito, eu acho ela em uma sinceridade e uma clareza absurdas. E tem que ser lido literalmente, é uma das poucas frases que não dá pra fazer muita metáfora que estraga. Lê na literalidade dela, e você aqui em ambos, um dos lados, o lado branco, o lado negro, branco e preto, falando, branco e preto, o lado um, o lado dois, você tá literalmente na dualismo, dualismo, maquiavélico, não sei, de bem e mal, certo e errado, tá no bem e mal, certo e errado, branco e preto. Não no sentido racista, mas que o preto seria considerado errado e o branco positivo, porque é racista isso. mas o ponto é esse, tá? Ressentimento dos inocentes matou a pauta. Acabei por aqui, tá? Então a frase fica pra cá, por aqui, a Lin tá novamente cutucando coisa que não deve, filha da mãe, faz parte, gatos inocentes, né? Animais inipuntáveis em julgar, não dá pra julgar um animal, né? Na sua liberdade instintiva, e ela é uma certa coisa. Mas é isso aí, pessoas, obrigado mesmo e até a próxima com uma frase interessante também de anime ou Star Wars e eu acho a próxima bem legal também, pois eu trabalho com ela. Falou, Zé, até mais, brigadão.